Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Pra você que tá ligado no Varanda Futebol Debate, hoje tem jogaço na Vila Belmiro, hein? Santos e Curitiba, 21 horas e 30 minutos, jogo válido pela Copa do Brasil. Você vai conhecer os prováveis times, as prováveis escalações de Santos e Curitiba. Jogo que vale 3 milhões de reais e vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda, deixe o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, antes de falar do jogo de hoje, eu quero falar sobre o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Você ainda não baixou o OneFootball? Não? Ah, eu vou deixar o link fixado nos comentários, para que você baixe o melhor aplicativo de futebol do mundo. Lá você consegue acompanhar as partidas em tempo real e também acompanhar as estatísticas dos jogos e sair o gol o OneFootball traz pra você. Ele acompanha todos os jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e agora com uma novidade. Você consegue acompanhar os melhores momentos? Olha, em alta definição, na palma da sua mão. Pintou notícia do peixão, o OneFootball traz pra você em primeira mão. Então baixe agora o aplicativo OneFootball, o link está fixado no comentário. OneFootball e Varanda Futebol Debate juntos. Meus amigos varandeiros, a bola vai rolar. 21 e 30, Vila Belmiro, ingressos esgotados. Grande jogo e o Santos precisa vencer por dois gols de diferença. Lembrando que no Couto Pereira o Curitiba venceu por 1x0, gol do Aleph Manga. O Santos que naquela oportunidade não apresentou um bom futebol. E o Curitiba vem pra Santos com um grande desfalque. Igor Paixão, uma lesão no músculo da coxa, portanto Igor Paixão não vem pro jogo, hein? Desfalque importantíssimo do lado do Curitiba, ele que tem sido o principal destaque do coxa na temporada 2022. Do lado do Santos, o Ângelo tá fora da partida de hoje decisiva. Deve ficar à disposição contra o Goiás na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E o Michael dificilmente vai pro jogo. O Michael treinou ontem, mas existe, né, uma dúvida muito grande sobre a condição do Michael. Existe um risco do Michael jogar e agravar a situação muscular, né, na coxa direita também do Michael. Portanto, é muito provável que o Michael fique de fora e o Santos deve repetir. Bauerman e Velasquez, dupla que jogou muito bem contra o Cuiabá. E cada vez mais fica claro, né, que o Fabian Bustos confia muito no Velasquez. O Velasquez tem ganho sequência com o Fabian Bustos e mais uma vez será titular na noite de hoje. No meio campo, uma outra dúvida era se o Goulart ia ou não pro jogo como titular. E o Goulart vai pro jogo como titular na noite de hoje. Vamos conferir os prováveis times de Santos e Curitiba para o jogo de logo mais? Tá aí, portanto, Santos, provável, escalado, João Paulo, Mattson, Velasquez ou Maico. Existe uma chance remota do Maico ir pro jogo? Bauerman e Lucas Pires. No meio, Rodrigo Fernandes, El Pitbull, Zanocelo, Goulart e Julio. Na frente, Léo Batistão em ótima fase e Marcos Leonardo. Já o Curitiba vem com Alex Muralha, Matheus Alexandre, Henrique e Luciano Castan. E o Biro, Egídio, deve ficar no banco de reservas. Meio campo, William Farias, Andrei e Varley ou Neilton. Regis ou Robinho, Aleph Manga, Cleiton ou Léo Gamalho. Tá aí, portanto, o Curitiba com muitas dúvidas também, né? O Curitiba que perdeu na última rodada do Campeonato Brasileiro por 2x1 do Havaí jogando na ressacada. E falando em Campeonato Brasileiro, ontem um resultado importante para o Peixe. Atlético Mineiro e RB Bragantino empataram em 1x1, né? No estádio Nabi Abichedi. Portanto, um resultado bom pro Santos porque o RB Bragantino pulou pra 9, né? E o Atlético Mineiro foi pra 8 pontos. Portanto, um resultado bom para o Peixe que segue na vice-liderança do campeonato. Mesmo com o Bragantino e o Atlético Mineiro com um jogo a mais, né? Portanto, um ótimo resultado para o Peixe na rodada antecipada de ontem. Meus amigos varandeiros, grande jogo logo mais. O Santos precisa ter muito cuidado com este meio campo do Curitiba. Lembrando que aquele Tony Anderson, bom de bola, que jogou na Vila Belmiro também no primeiro turno do Brasileirão, no comecinho, na segunda rodada do Brasileiro, também tá fora, tá machucado. Então, o Tony Anderson é mais um desfalque. O Curitiba que tem 6 desfalques para a partida de hoje. É um jogo difícil pro Santos. Eu entendo que o fato de o Igor Paixão não estar em campo é um fator muito importante pro Peixe. Porque além do Igor Paixão não estar em campo, o Egídio também, que é o lateral esquerdo, não deve jogar como titular. Então, aquele lado esquerdo do Curitiba que é muito forte, fica mais fragilizado sem o Igor Paixão e sem o Egídio. Em contrapartida, o meio campo do Curitiba é muito bom, né? O Andrei chega muito bem na frente. É um jogador que bate bem de fora da área. O Santos precisa ter muito cuidado por ali. Rodrigo Fernandes, Anocelo precisam ter um bom cuidado por ali. Se o Regi jogar, é um jogador rápido. Deu muito trabalho pro Santos jogando no Couto Pereira. Portanto, é preciso sim respeitar o coxa. E a Vila Belmiro vai pulsar hoje, né? A Vila Belmiro hoje tem realmente que fazer a diferença. Os jogadores, é claro, né? Que serão os responsáveis ali por colocar o Santos na segunda fase. Mas a torcida tem que fazer um grande papel hoje. Empurrando do primeiro ao último minuto. O próprio Ricardo Goulart, contestado Ricardo Goulart, não pode ser vaiado durante a partida, né? A gente pede ao torcedor Santista que colabore. E não vai o Ricardo Goulart. Ele não passa por um grande momento e o Bustos, mais uma vez, vai dar oportunidade ao Ricardo Goulart. Sempre existe a expectativa. O Goulart é um jogador que tem histórico, né? É um jogador com muitos gols na carreira. Então, existe a expectativa de o Goulart voltar a viver um bom momento. No Santos, não tá bem. São três gols marcados até aqui com a camisa do Peixe. Em contrapartida, Léo Batistão vive um grande momento. O Marcos Leonardo tá muito bem. Destaque pra este meio campo do Santos, Rodrigo Fernandes, que corrigiu este meio campo do Santos Futebol Clube. E, mais uma vez, o Santos vai utilizar muito do Lucas Pires pela esquerda, né? Tem sido a grande válvula de escape do Peixe, o Lucas Pires, por ali, do lado esquerdo. Analisando os dois times, eu entendo que o Santos é um time melhor no papel do que o Curitiba. Mas o Curitiba tem a vantagem no placar. Então, veremos, com toda certeza, um Curitiba não querendo o jogo, muito fechado, jogando no contra-ataque, ganhando tempo. Então, a importância do Santos fazer um gol logo no início. Se o Santos conseguir abrir a defesa do Curitiba, como abriu a defesa do Cuiabá na última partida, marcando um gol de início, eu acho que o jogo pode ficar diferente. É claro, se o tempo for correndo e o placar continuar 0x0, aí a pressão vai aumentar em cima dos jogadores do Santos. É um jogo de 90 minutos, realmente. O Santos não pode querer decidir tudo nos 10, 15 primeiros minutos. Não pode perder a cabeça, porque é um jogo de estratégia hoje, com toda certeza, na Vila Belmiro. E meu placar para hoje é 3x1 para o Peixe. Eu acho que o Santos passa, mas eu quero saber de você, amigo e amiga varandeiro e varandeira, qual o seu placar para o jogo de logo mais na Vila Belmiro. Um grande jogo. Estou confiando na ótima fase do Léo Batistão, do Marcos Leonardo, do Pires. Eu acho que o Santos vence a partida de hoje no tempo normal. 3x1 e vai colocar no caixa 3 milhões de reais o Santos, que ontem viu, né? O Palmeiras passando, o Flamengo passando, o Fluminense, o Corinthians. Muitos times ontem foram classificados. O próprio Ceará também se classificou. O Atlético Paranaense tinha se classificado um dia anterior. Então a gente tem percebido a maioria dos favoritos passando para a próxima fase da Copa do Brasil, que é uma competição dificílima, que paga mais de 80 milhões em prêmios para o campeão. É isso, meus amigos varandeiros. Deixe aí o seu palpite. Um grande abraço. Logo mais estaremos ao vivo da Vila Belmiro para mais uma grande transmissão no Varanda Futebol Debate. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.